Olá, muitas ações sendo feitas pela diretoria que trabalha para a ordem garantir as suas prerrogativas. Conheça algumas delas. Impetramos mandato de segurança em face do Banco do Brasil e após a impetração firmamos um termo de cooperação com o banco. Agora o atendimento advogado será presencial e previamente agendado. Os interessados deverão encaminhar pedido a subseção de Santos pelo e-mail santos.org.br. Os advogados solicitantes receberão e-mail da OAB com data, horário e local de seu atendimento no Banco do Brasil. O atendimento pré-agendado só vale para mandados de levantamentos físicos, RPVs, precatórios e depósitos recursais. Também enviamos pedido imediato ao MP de abertura imediata de investigação de fraude realizada por pessoas que se passam por advogados agindo pelo WhatsApp, tentando levantar precatórios. Atenção, colegas, qualquer tipo de denúncia deve ser enviada ao e-mail da diretoria dessa subseção de Santos. Estamos atentos a qualquer caso que desvie a função das nossas prerrogativas contra a nossa classe. A pedido da Prefeitura de Santos, OAB está entre as instituições que fazem parte de uma comissão especial de fiscalização e transparência para as compras feitas durante a pandemia. Lembramos que o estado de calamidade não isenta a Prefeitura de procedimentos prévios como cotação, média de mercado e que serão analisados pelo comitê. Deixamos claro que qualquer ressalva às compras realizadas serão imediatamente reportadas ao MP, órgão responsável pelas contas do Executivo. Agradecemos a adesão de nossos inscritos à campanha de vacinação no último dia 23. Por isso, já solicitamos à Secretaria Municipal de Saúde o aporte de mais 500 vacinas, seguindo os mesmos moldes drive-thru para garantir a sua segurança. Fique atento à próxima data de vacinação. Também requeremos a isenção do pagamento das parcelas de abril, maio e junho do IPTU e ISS de nossa cidade. A ordem solicitou ao prefeito Paulo Barbosa a isenção dessas parcelas, tendo em visto o grande número de profissionais liberais, trabalhadores informais e desempregados em nossa cidade. É OAB ao lado do cidadão. Você pode e deve entrar em contato com a ordem sempre que precisar pelo e-mail diretoria.org.br. Lembro que juntos passaremos por essa triste pandemia e sairemos dela ainda mais fortes. Muito obrigado!